Atenção, chegamos ao nosso último bloco da nossa aula sobre a organização da justiça eleitoral. Nos últimos blocos, nós tratamos sobre o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e agora falta nós trabalharmos dois órgãos. O primeiro deles que nós trabalharemos chama-se juízes eleitorais, que como nós vimos quando nós introduzimos o assunto classificação dos órgãos da justiça eleitoral, nós vimos que os juízes são órgãos permanentes, porém são órgãos monocráticos. Então vamos começar com os juízes eleitorais, depois partiremos para as juntas eleitorais. Veja só, como nós já sabemos, a justiça eleitoral não possui quadro próprio. O que isso significa? Nós pegamos emprestado da justiça comum os chamados juízes para exercerem funções eleitorais durante um certo período, não é? Então olha só como que está disposto no código eleitoral. A justiça eleitoral não possui quadro próprio de juízes. Diz, por esse motivo, os magistrados da justiça comum exercem cumulativamente as funções de juízes eleitorais. Então a partir do momento que esses magistrados saem da justiça comum, vão para a justiça eleitoral, eles exercerão cumulativamente, e essa palavra é importante, as funções da justiça comum mais as funções da justiça eleitoral. Tá certo? Bem, muito importante nós salientarmos então, que cada um desses juízes eleitorais, eles serão titulares titulares de uma zona eleitoral. Então eles terão como titularidade uma zona eleitoral. E nós já vimos a diferença que existe entre circunscrição, zona eleitoral e sessões eleitorais. Nós sabemos então que as sessões eleitorais, elas são os chamados locais de votação. Quantos eleitores comportam uma sessão eleitoral? Vocês sabem disso? Muito bem, se eu estou falando de uma sessão eleitoral localizada numa cidade do interior, toda cidade que não for, que não é a capital, é uma cidade do interior. As cidades localizadas no interior, elas terão uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de eleitores. No interior, nós teremos mínimo 50 eleitores e máximo 400 eleitores. Para os municípios capitais, a sessão eleitoral comporta também mínimo de 50 eleitores e o máximo de 500 eleitores. Veja então que há uma diferença existente entre quantidade mínima e máxima, quando nós falamos de cidades do interior, e capitais, temos essa grande diferença entre essas modalidades de municípios. Muito bem, os juízes eleitorais, eu trouxe aqui para vocês uma observação sobre a permanência desses juízes eleitorais. Veja só, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Veja, o que não é garantido a esses juízes eleitorais é a chamada vitaliciedade. Veja, nós temos que lembrar que os juízes eleitorais exercerão a função eleitoral por um tempo determinado. Nós temos até aquele princípio muito importante, que é o princípio da temporariedade nas funções eleitorais. Bem, continuando, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos no mínimo e nunca mais que dois bienios consecutivos, sendo substitutos, escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. O que nós teremos diferença é o seguinte, se naquela localidade não tiver um outro juiz para ser titular de uma zona eleitoral, não há possibilidade de ter rodízio. Então, o juiz que foi convocado para ser juiz eleitoral, ele ficará cumulativamente exercendo as funções da justiça comum mais as funções da justiça eleitoral. Mas naquelas localidades em que há possibilidade de ter esse rodízio, aí sim nós teremos o rodízio de dois em dois anos, uma alternância dos juízes, tá certo? Nós temos aqui agora as competências dos juízes eleitorais. E as competências, eu vou pedir para vocês marcarem aquelas competências que forem as principais, tá bom? A primeira competência do juiz, cumprir e fazer cumprir as determinações e decisões do Tribunal Superior e do TRE. Obviamente, se é uma estrutura que está superior aos juízes eleitorais, obviamente os juízes deverão cumprir essas decisões que são emanadas do TSE e dos TREs, tá bom? Próxima competência. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do TSE e dos TREs. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente em instância superior. E é o que vai acontecer. A Constituição Federal de 88 esvazia as decisões de habeas corpus e mandado de segurança que cabem aos juízes eleitorais. Fazer as diligências que julgar necessárias a ordem e presteza do serviço eleitoral. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Próxima competência. Indicar, olha só, para aprovação do TRE, a serventia da justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição, conhecida como alistamento, e a exclusão de eleitores. Grifa essa competência que cai muito em prova. Determinar o alistamento, inscrição e a exclusão de eleitores é competência dos juízes. Expedir títulos eleitorais e conceder a transferência de eleitor. Muito bem. A expedição de títulos e a concessão de transferência desse título é competência do juiz, também é importante. Dividir a zona em sessões eleitorais. Veja, a circunscrição em zonas eleitorais, competência do TRE, quem aprova o TSE. Agora, dividir a zona eleitoral em sessões eleitorais, que são os locais de votação, a competência clara é dos juízes eleitorais. Mandar organizar em ordem alfabética relação dos eleitores de cada sessão para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. Então, inicialmente, grifar a competência de dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores e expedir títulos eleitorais e conceder a transferência de eleitor. Tá bom? Continuando, ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, que são os prefeitos e os vereadores, e comunicá-los ao Tribunal Regional. Designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões, que são os locais onde ocorrerão as votações. Nomear 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras, os mesários. Então, veja, a nomeação desses mesários também vão ocorrer até 60 dias antes das eleições. Instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções, as atividades do presidente, do primeiro mesário, do segundo mesário, dos secretários, não é? Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem durante os trabalhos das mesas receptoras. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais. Essa justificação aqui é o que nós chamamos de certificado de quitação eleitoral. Bem, uma vez que você não vota na eleição, nós sabemos que para os maiores de 18 e menores de 70, não sendo analfabetos, é obrigatório. Você não vota, você tem que se justificar no prazo de até 60 dias após a ocorrência da eleição. Agora, se você estiver no exterior, na data da eleição, quando que você tem que se justificar? Até 30 dias após o retorno ao país. Então, lembre-se sempre disso, tá? O certificado de quitação eleitoral, ele é fornecido pelo juiz eleitoral. Próxima competência e última. Comunicar até as 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona eleitoral. Essas são as competências dos juízes e as características principais para a sua prova quanto aos juízes eleitorais. Partiremos agora para as juntas eleitorais. Para entendermos as juntas e as suas devidas competências, vamos aqui fazer um esqueminha, tá? Então, anote aí, juntas eleitorais, composição e competência. Eu não sei fazer aquele E-cifrão. Tento sempre, gente, mas não consigo fazer. Composição, então eu vou fazer o normal, né? Não vamos perder tempo com isso. Composição e competência. Muito bem. As juntas eleitorais, como nós já sabemos, vamos lá fazer aquele nosso primeiro esqueminha, como a gente faz, como nós fizemos para os outros órgãos colegiados, né? O TSE e os TRS. Nas juntas eleitorais... Vou fazer a setinha de vermelho. Eu sei que as juntas eleitorais, elas são órgãos temporários. Como assim temporários? Para a gente falar de órgãos temporários, nós temos que lembrar que nós temos eleições gerais, não é? Onde nós elegemos presidente e vice, governador, senador, deputados federais, estaduais, distritais, não é? E temos as eleições municipais. O momento que essa junta eleitoral, ela vai ser destituída, porque ela é temporária, vai depender do tipo de eleição que é. Bom, então como que vai funcionar? Se eu estiver falando de uma eleição para presidente, governador, deputados, e senador, claro, quando que vai ocorrer a destituição da junta? A destituição da junta ocorrerá logo após a ocorrência das eleições, ou seja, logo após a apuração das eleições. Destituição... Anote aí. Destituição após apuração das eleições. E veja que para presidente, para governador, para deputados, para senador, essa apuração será uma apuração parcial, porque ela envia uma apuração parcial aos órgãos superiores ao Tribunal Regional Eleitoral, tratando-se de eleição de governador, senador e deputados, e para o presidente da República, o próprio Tribunal Regional encaminha essa apuração para o TSE. Quando se tratar de eleições municipais, prefeito e vereador, você vai concordar comigo daqui a pouquinho que uma das competências das juntas eleitorais é a diplomação dos eleitos municipais. Então você concorda que somente haverá destituição de uma junta eleitoral na eleição municipal quando houver a diplomação dos eleitos. Então destituição após a diplomação dos eleitos. ok? Muito bem. Então nós vimos aqui que é um órgão temporário. bem, essa junta eleitoral, ela será formada quando? Existe um prazo para a formação de uma junta eleitoral? Óbvio que existe. O prazo para a formação de uma junta eleitoral é até... Então coloque só assim, formação, ou quando nós vamos constituir. Então a constituição de uma junta. Constituição. Constituição. Até... 60 dias... Antes... Das eleições. Se você observar o código eleitoral, então pega pra mim o seu código eleitoral. Abra no artigo de número 36. O artigo 36, ele traz pra nós sobre a composição de uma junta eleitoral. Mas eu quero que você observe o parágrafo primeiro, antes de tudo. Olha o que diz o parágrafo primeiro. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes das eleições, depois de aprovação do TRE, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Então olha... Constituição de uma junta até 60 dias antes das eleições, pelo TRE, através do seu devido... Presidente. Então o presidente do TRE constitui esta junta eleitoral. Bem, só quem vê o parágrafo segundo e fala de um outro prazo antes dessa nomeação. Olha só o parágrafo segundo. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicadas no órgão oficial do Estado, os nomes serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias em petição fundamentada, impugnar as indicações. Muito bem. Então veja só... Constituição de uma junta até 60 dias antes das eleições, pelo TRE, através do seu presidente. Só que... Olha só... 10 dias antes... 10 dias antes... O que nós vamos ter? Prazo... Prazo... De 3 dias... Partido político... Impugnar. Impugnar o que, gente? Os nomes que compõem as juntas eleitorais. Tá? Bem, essa junta eleitoral, então, ela será composta de quantos membros? Bem, na junta eleitoral, eu vou ter um juiz de direito, esse juiz será o presidente da junta, presidente da junta, mais dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. Então veja, um juiz de direito, mais dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. Concorda comigo que a composição de uma junta eleitoral, ela será sempre ímpar? Claro, um mais dois, três membros, um mais quatro, cinco membros na composição desta junta. Só que nessa composição, eu tenho algumas vedações. O próprio artigo de número 36, parágrafo 3º, trata dessas vedações e nós vamos resumir aqui. Veja, não poderão ser nomeados membros das juntas eleitorais, escrutinadores ou auxiliares, inciso 1º, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. Então, olha, vedações, candidato e parentes, até o segundo grau, até mesmo cônjuge de candidato. Outra vedação, membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. Então, membros de partidos políticos. Próxima vedação, autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargo de confiança do executivo. Então, olha, autoridades e agentes policiais, funcionários no exercício, funcionários no exercício de função de confiança, função de confiança do poder executivo. e aqueles que estão também prestando serviço eleitoral. Então, vocês que serão aprovados no TRE não poderão compor uma junta eleitoral. E, finalmente, nós temos aqui as competências. Quais são as competências de uma junta eleitoral? Primeira, a junta eleitoral, eu não disse para vocês que ela tem um nome também chamada de junta apuradora? Hum, muito bem. Se eu tenho uma junta apuradora, ela terá como competência a apuração das eleições. Então, apurar as eleições em até 10 dias. Mas cuidado, gente. Essa competência, ela diminuiu, porque hoje nós temos um sistema eletrônico de votação. Então, não há necessidade, e também de apuração. Não há necessidade desse prazo todo para fazer a apuração de uma eleição. Não é? Outra competência, resolver incidentes, e o próprio artigo 40 diz, olha, resolver impugnações e incidentes durante os trabalhos de contagem e apuração. Ó, incidentes durante, votação e apuração. Ok? Próxima competência, além de resolver incidentes, nós temos os expedição de boletins de apuração. Expedir boletins de apuração. Então, a expedição de boletins de apuração também é responsabilidade de uma junta eleitoral. E, finalmente, a diplomação dos eleitos municipais. Diplomação. Quem são os eleitos municipais? Prefeitos e vereadores. Diplomação. Dos eleitos municipais, prefeitos e vereadores. Então, olha tanto que ficou bonitinha a nossa tabela sobre juntas eleitorais. Veja só. Nós temos ali a sua devida composição, como que se constitui uma junta eleitoral. Observamos também, nesse quadrinho, a respeito das competências da junta eleitoral. Nós vimos também, tratando-se de um órgão temporário, quando que ocorrerá a destituição de uma junta, não é? Tudo isso, resumidamente, no quadro. E você vai perceber que é justamente isso que é cobrado nas nossas provas. Tá certo? Muito bem. Anotado esse quadrinho, qual que é o nosso objetivo agora? Adivinha? Resolver questões. Muito bem. Então, nós vamos, a partir desse momento, resolver questões de direito eleitoral sobre a organização da nossa famosa justiça eleitoral. Falamos sobre composição, falamos sobre as vedações, falamos sobre as competências. Vamos para nossas questõezinhas. Bem, a primeira questão, galera, ela foi cobrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no ano de 2017, esse ano, para o concurso para técnico-judiciário administrativo. Vamos observar, então, o que diz a questão. Chiara é ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Glauber, parente por afinidade de Chiara, em segundo grau, é cidadão brasileiro, advogado há 15 anos, possui notável saber jurídico e idoneidade moral e deseja compor o mesmo tribunal que Chiara integra. Considerando as informações apenas indicadas neste enunciado, de acordo com o Código Eleitoral Glauber, letra A, poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral por nomeação do Presidente da República, desde que indicado pelo STF. Lembre-se, os advogados, eles são indicados pelo STF, são nomeados pelo Presidente da República. Só que tem um porém. Chiara, ela é ministra do TSE e Glauber é seu parente por afinidade em segundo grau. Será que Glauber pode participar? Será que pode ter esse grau de afinidade com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Chiara? Até qual grau que nós vimos que ocorre a vedação? Até o quarto grau. Se possui segundo grau, é permitido? Óbvio que não, não é? Letra B, então a letra A está falsa. B, não poderá fazer parte do TSE em razão do parentesco que possui com Chiara. Verdadeiro, porque esse parentesco, ele se vai até o quarto grau. E o grau de parentesco que está na questão, até o segundo grau. Letra C, poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral por nomeação do Presidente da República, desde que indicado pelo Superior Tribunal de Justiça? Não, falso. Então, nós já vimos que, por enquanto, é a letra B. Vamos ver se nós vamos acertar, né? Próximo. Letra D, não poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, pois este é composto apenas por ministros do STF e por membros do STJ? Não, a gente sabe que fará parte da composição do TSE também advogados, mas não é esse o problema, e sim o grau de afinidade. Letra E, poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, pois não podem fazer parte deste tribunal apenas os cidadãos que tenham entre si parentescos por consanguinidade até o segundo grau e a linha reta. Não, não só na linha reta, mas por afinidade também. Então, gabarito é a letra B, vamos ver? Gabarito, letra B, sem dúvida alguma, nós acertamos a questão. Próxima questão. O Tribunal Regional Eleitoral, aí pede, aí tem algumas alternativas aqui, né? Letra A. É competente para julgar, como órgão de segunda instância, os recursos contra as decisões dos juízes eleitorais, exceto as discussões criminais, as cicorrelatas, e as decisões que impliquem inelegibilidade. Não, decisões, discussões criminais, veja, o TRE, ele pode discutir acerca dos crimes eleitorais e acerca de decisões que impliquem inelegibilidade? Pode. Então, a letra A está falsa, não é? Então, o problema está aqui, ó. Exceto as discussões criminais, as cicorrelatas e as decisões que impliquem inelegibilidade? Não. B. É composto de sete membros, muito bem, sendo dois desembargadores do Tribunal de Justiça, perfeito, dois juízes federais? Não. Somente um juiz do TRF ou juiz federal. Um juiz do Tribunal Regional Federal? Não. Veja, dois juízes federais e um juiz do TRF? Falso, totalmente. Qual que é a composição do TRF mesmo? Dois desembargadores, dois juízes de direito, um juiz do TRF ou juiz federal e dois advogados. Beleza? C. É composto de sete membros? Maravilha. Sendo dois desembargadores do Tribunal de Justiça, dois juízes do TRF? Não, é só um. Já está falso. Letra D. É competente para julgar como instância originária as questões relacionadas às eleições para governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual, exceto as discussões criminais assim correladas. Bem, veja, quando eu falo de candidatos a governador, a vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual, eu estou falando aqui de candidato, ele ainda não é eleito, não é? Uma vez que realmente a discussão criminal aqui será tratada nos juízes de primeiro grau e não nessa instância do Tribunal Regional Eleitoral. Então, a letra D está verdadeira. Letra E. Garante a todos os seus membros, julgadores, todas as prerrogativas dos integrantes da magistratura relacionadas à independência, inamovibilidade e vitaliciedade. Opa! A inamovibilidade, ok. A independência também. Agora, vitaliciedade, não. Lembra que eu falei para vocês que eles não são vitalícios? Por isso que a letra E está errada. Bem, nós identificamos como gabarito a letra D. Vamos observar se nós acertamos a questão. Acertamos. Então, gabarito, letra D. Maravilha! Vamos para a próxima questão. Próxima questão também em TRS São Paulo, ano 2017. De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro do Diretório de Partido Político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente com sanguíneo ou afim, letra A, até o 5º grau, B, até o 3º grau, C, até o 4º grau, D, até o 2º grau, ou letra E, independentemente do grau de parentesco. Bem, nós sabemos que quando se trata de servir como escrivão eleitoral, que, na verdade, não é mais escrivão eleitoral a nomenclatura que nós usamos, né? E sim a nomenclatura correta agora é chefe de cartório. A vedação para essa ocorrência, né? Para não poder servir como escrivão eleitoral, ela vai até o 2º grau. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra D. Tá certo? Próxima questão. Cobrada também no TRS São Paulo, ano 2017, diz assim. Roseli, acadêmica de direito, estudando a competência da justiça eleitoral para avaliação da faculdade, aprendeu que, de acordo com o código, compete, exemplificamente, ao TSE, processar e julgar originariamente. Letra A. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes. Não, veja. Os conflitos de jurisdição, sejam eles positivos ou negativos, realmente serão julgados pelo TSE quando se tratar de tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Mas, os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais não é competência do TSE. E sim, será competência do TRE. Por isso que a letra A tá falsa. B. A ação recisória, falamos sobre isso em aula, nos casos de inelegibilidade, porque, veja, que quando nós temos ação recisória, limita-se às hipóteses de inelegibilidade, não é? Desde quem é intentada dentro do prazo de 120 dias de decisão irrecorrível, até o que, ok. E os crimes eleitorais cometidos pelos juízes? Não, competência de crime eleitoral pelo juiz eleitoral, é do TRE. Letra C. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes, muito bem, e a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria. Maravilha, falamos sobre isso, não é? São juízes eleitorais, tribunais regionais eleitorais de estados diferentes e procurador-geral e os funcionários da própria secretaria é competência do próprio TSE. Então, até então, nós encontramos que o gabarito será a letra C. Vamos identificar as próximas alternativas. Veja, a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários de sua secretaria, perfeito, e a ação recisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de dois anos de decisão irrecorrível. Não, prazo que está errado, olha. Não são dois anos, quantos dias? 120 dias, tá? Então, a letra D, falsa. Letra E. A ação recisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de dois anos de decisão irrecorrível, olha o problema aqui, olha. Quantos dias são? 120 dias e não dois anos de decisão irrecorrível. Por isso que a letra E está falsa. Nós tínhamos marcado a letra C. Vamos ver se acertamos? Gabarito, letra C, sem dúvida alguma. Próxima questão. Vamos agora pra questão do TRS São Paulo também, 2017. De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, fixar a data das eleições de governador e vice, quando não determinada por disposição constitucional ou legal, e processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais são competências. Veja, lembra que eu falei que a lei das eleições, ela desatualizou alguns dispositivos do próprio Código, porque agora a lei das eleições de 97 já nos traz a data das eleições. Mas antes, por exemplo, era eleição de presidente e vice quem fixava TSE. Eleição de governador, senador, deputados, quem fixava TRE. Então, veja, aqui está pedindo de acordo com o Código. E, realmente, a fixação das eleições de governador e vice, segundo o Código, quando não houver disposição constitucional ou legal, é competência do TRE. E quanto ao processamento e julgamento originário dos crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais? Também será competência dos TREs. Então, nós temos que achar a alternativa que fala que é só Tribunal Regional Eleitoral. Letra A. TSE? Não. B. Dos Tribunais Regionais Eleitorais? Provavelmente isso o gabarito. C. Dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente. Não. Nós vimos que ambos TRE. Letra D. Do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, respectivamente. Falso. E letra E. Dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Também falso. Gabarito, letra B. Ok? Vamos ver se nós acertamos. Parabéns. Para nós, gabarito, letra B. Próxima questão. Veja. De acordo com o Código Eleitoral, o número de juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais, letra A, não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do TSE e na forma por ele sugerida. Muito bem. De fato, esse é o gabarito. Pode ser elevado até 9, não podendo ultrapassar desse número. Proposta do próprio TSE. B. Não será reduzido nem elevado, uma vez que sua composição é inalterada. Falso. Letra C. Letra C. Poderá ser reduzido e elevado, mediante proposta do TSE e na forma por ele sugerida. Falso. D. Não será reduzido, mas poderá ser elevado até 11. Não, a elevação será somente até 9. Falso a letra D. Letra E. Não será elevado, mas poderá ser reduzido até 5. Pelo contrário, nós não poderemos ter a redução de 7. Por isso que o gabarito vai ser a letra A, como já havíamos assinalado. Tá bom? Vamos à próxima questão? Olha só. Essa foi cobrada em 2016, Polícia Civil de Pernambuco, veja só. No que se refere às competências originária e privativa para processar e julgar ações junto aos tribunais eleitorais e a competência dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais, vamos marcar aqui a opção correta. Letra A. Compete aos juízes eleitorais a expedição do diploma de candidatos eleitos para cargos municipais? Não, gente. Juiz eleitoral, órgão monocrático, não expede diploma. Quem expede diploma é só órgão colegiado. TSE, TREs e juntas. Municipais serão expedidos pelas juntas eleitorais. Então, aqui tá falso. Não cabe aos juízes e sim caberá as juntas. B. Caberá ao presidente do TRE, em razão de sua competência privativa, encaminhar à Assembleia Legislativa Estadual proposição de aumento do número de seus juízes eleitorais? Olha só. A propositura não é feita à Assembleia Legislativa Estadual. A proposição, ela será feita ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso que a letra B está falsa. Letra C. A competência originária para processar e julgar a ação de cancelamento do registro de candidatos a cargos eletivos será do TSE. Depende do cargo. Se for presidente e vice, caberá ao presidente, ao TSE. Se for governador, deputado, senadores, cabe aos TRS. Então, eu não posso dizer na letra C que todos os candidatos caberá ao TSE. Falso. Eu quero só voltar na letra B, gente, que ela é importante. Vamos ver lá a competência dos tribunais regionais eleitorais sobre a questão do aumento do número dos juízes. Eu faço questão de procurar isso aqui para vocês, para a gente entender melhor isso. Indicar ao TSE, autorizar, requisitar, aplicar, cumprir, determinar. Aplicar as penas. Conceder. Então, nós temos que observar as competências dos tribunais regionais eleitorais que vai nos falar a respeito disso. Olha só. O artigo 23 do Código diz assim. Compete ainda privativamente ao TSE propor ao Poder Legislativo o aumento do número de juízes de qualquer tribunal eleitoral indicando a forma desse aumento. Então, cabe ao TSE propor ao Poder Legislativo. Quando a gente observa as competências dos tribunais regionais eleitorais, a gente observa que nós não encontramos essa possibilidade de sugerir ao Tribunal Superior Eleitoral o aumento dos seus próprios juízes, porque essa competência, ela é privativa do TSE, tá? Por isso que a letra B está falsa. Letra D. Olha só a letra D. Em se tratando de disputa de competência para o julgamento de crime eleitoral praticado na divisa de dois municípios, o conflito de jurisdição será processado e julgado originariamente pelo TSE. A banca, ela não foi clara, né? Porque esses dois municípios aqui, eles têm que estar em estados diferentes. Então, imagine que esses municípios estão em estados diferentes. Quem julga é o Tribunal Superior Eleitoral, não é? Porque são estados diferentes. E as competências das juntas eleitorais incluem a nomeação em audiência pública nos respectivos prazos legais dos membros das mesas receptoras. Não. Os membros das mesas receptoras, eles serão designados pelos juízes eleitorais. Não serão designados pelos membros das... pelas juntas eleitorais, e sim pelos juízes. Por isso que a letra E está falsa. E o nosso gabarito é a letra D. Já tínhamos assinalado a letra D. Próxima questão. Vamos ver? Olha só. Polícia Civil de Pernambuco, ano 2016. No que se refere às competências originária e privativa para processar e julgar ações junto aos tribunais eleitorais e a competência dos juízes eleitorais e das juntas, assinale aqui a opção correta. Letra A. Compete aos juízes eleitorais a expedição do diploma de candidatos eleitos para ocupar cargos municipais. Nós já respondemos essa questão, né? Vamos passar, nós já respondemos ela, tá? Essa questão de 2014. Olha só. Sobre os tribunais regionais eleitorais é correto afirmar. Letra A. Compõe-se de dois desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, dois desembargadores federais. Não. Não há desembargadores federais. São dois desembargadores do TJ, dois juízes de direito, um juiz federal ou juiz do TRF, e temos também dois advogados. Letra A falsa. B. Compõe-se de dois desembargadores federais, dois juízes... Peraí, dois desembargadores federais? Não, não temos desembargadores federais na composição. C. Compõe-se de dois desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Muito bem. Dois juízes estaduais, um juiz federal e dois advogados. O procurador-geral eleitoral deve ser procurador de Justiça Estadual? Não. O procurador-geral eleitoral, ele será procurador-geral da República. Quando estudarmos Ministério Público, vocês descobrirão esse fato. Tá? Letra D. Compõe-se de dois desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, dois juízes estaduais, um juiz federal e dois advogados. O procurador-geral eleitoral deve ser o procurador-geral de Justiça. Não, gente. Já falamos que será o procurador-geral eleitoral. Falso. E. Compõe-se de dois desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Dois juízes estaduais, um juiz federal e dois advogados. Muito bem. O procurador-geral eleitoral deve ser procurador da República. Ele será o procurador-geral da República. Por isso, o gabarito é a letra E. Ok? Procurador-geral da República. Próxima questão. Ano 2014, analista legislativo, Fundação Carlos Chagas. A respeito da composição dos tribunais regionais eleitorais, é correto afirmar que podem vir a integrá-los dentre outros juízes. Um, letra A. Procurador da República, indicado pelo Presidente da República, não há membros do Ministério Público na composição de TRE. Isso mesmo. B. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não. Ministro do STJ, nós encontraremos onde? Nós encontraremos somente no Tribunal Superior Eleitoral. Letra C. Ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí? Ministro do STF, somente encontraremos onde? No Tribunal Superior Eleitoral. Letra D. Juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do respectivo Estado. tem o juiz federal? Posso, posso ter um juiz federal ou um juiz do TRF, não é? Então, a letra D, por enquanto, é o gabarito. Letra E. Membro do Ministério Público do respectivo Estado. Assim como na letra A, nós sabemos que não teremos membros do Ministério Público na composição de órgãos da Justiça Eleitoral. Então, o gabarito é a letra D? Vamos ver? Gabarito, a letra D. Perfeito. Próxima questão. Assinalemos aí a alternativa correta. Letra A. O Tribunal Superior Eleitoral será composto no mínimo de três ministros do STF, dois ministros do STJ e dois advogados de notável saber jurídico e doneidade moral. Sim. Três do STF, dois do STJ e dois advogados. Letra A, verdadeira. B. O cargo de corregedor eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral será ocupado mediante eleição dentre um dos ministros do STF. Não. O corregedor geral eleitoral, ele não sai dentre os ministros do STF, e sim dentre os ministros do STJ. Falsa letra B. C. Os advogados que integrarão o Tribunal Superior Eleitoral serão escolhidos pelo Presidente da República através de lista tríplice eleita pelo STF após receber lista sextupla da Ordem dos Advogados do Brasil. Falso, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, não participa da escolha desses advogados. Tá? Letra D. Segundo a Constituição, o cargo de corregedor eleitoral nos tribunais regionais eleitorais é privativa de membros desembargadores. Não. Lembra que eu falei pra vocês quando nós estudamos a composição dos tribunais regionais eleitorais e eu disse assim, gente, atenção. Na composição de um tribunal regional, o corregedor regional, ele poderá exercer a função cumulativa como a de Vice-Presidente, mas pode ser também um dos outros membros. Temos que sempre analisar o que aqui? Analisar o regimento interno. Então, a análise do regimento interno é necessária para que nós possamos definir qual que é o corregedor regional eleitoral. Então, a letra D, falsa. Letra E. Os tribunais regionais eleitorais serão compostos de dois desembargadores do Tribunal de Justiça, um juiz federal, dois juízes de direito e dois advogados. Até agora estou ok, né? Nomeados pelo governador de Estado. Olha o erro aqui. A nomeação será feita pelo presidente da República. Então, cabe ao presidente da República e não ao governador de Estado. Então, qual que é o gabarito que nós marcamos? Gabarito, letra, 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 letra A. Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Muito bem. Acertamos a questãozinha. Gabarito, letra A. Massa. Próxima questão. Ano 2014, procurador legislativo, Fundação Carlos Chagas. A respeito da Justiça Eleitoral, é correto afirmar que, letra A. Dela fazem parte as juntas eleitorais, posto que exercem jurisdição eleitoral. Sim, no caso, as juntas eleitorais, elas exercerão jurisdição eleitoral no sentido de diplomar os eleitos municipais. Então, elas estão junto com os juízes eleitorais lá na primeira instância. Verdadeiro. B. São irrecorríveis as decisões do TSE que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Não que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Salvo as que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Letra B. Falsa. Letra C. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral será o ministro do STF mais antigo. Não. Nós teremos uma eleição. Eu não posso determinar que o presidente será o mais antigo. Se você pegar o Código Eleitoral, galera, quando a gente observa lá na formação do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos a designação do presidente. Melhor pegar a Constituição. A Constituição fala melhor sobre isso. Pega a sua Constituição. Vai lá no artigo 118 da Constituição Federal. Estou localizando aqui, 118. Observa o parágrafo único. Olha só. O tribunal... Parágrafo único do 118 da Constituição. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do STF. Elegerá. Eleição. Tá? Então, tá errado aqui a letra C. D. Os juízes de direito que integram os tribunais regionais serão nomeados pelo presidente da República? Não. São indicados pelo Tribunal de Justiça, não nomeados pelo presidente. A nomeação do presidente, ela somente caberá a quais? Integrantes. Advogados. Letra E. E. Os juízes dos tribunais regionais servirão por quatro anos vedada a recondução. Os juízes dos tribunais regionais servirão por quatro anos vedada a recondução? Não. Eles servirão obrigatoriamente por dois anos, podendo ser reconduzidos por mais dois anos, nunca mais que dois bienes consecutivos. Nós havíamos assinalado como gabarito a letra A. Será que nós acertamos? Muito bem. Gabarito, letra A. Ok? Massa. Vamos para a próxima. Olha, essa foi cobrada no TRR Rio Grande do Sul, ano 2010, Fundação Carlos Chagas. Veja. O juiz, oriundo da classe dos advogados, com notável saber jurídico e doneidade moral, integrante de tribunal regional eleitoral. Então, eu estou falando do juiz da classe dos advogados, daqueles dois advogados indicados pelo STF, nomeados pelo presidente da república. Vamos ver se eles querem saber algum ponto dessas informações. A. Não poderá ser eleito para os cargos de presidente ou vice desse tribunal. Muito bem. O presidente e o vice do tribunal regional será o dos desembargadores. B. Servirá, salvo motivo justificado, no mínimo por dois anos, não podendo ser reconduzido ao cargo do biene o seguinte. Falso. Podendo, sim, ser reconduzido ao próximo biene. Letra C. Não poderá ser eleito para o cargo de presidente desse tribunal, apenas para o de vice? Não. Nem para o presidente, nem o de presidente, nem o de vice. Letra D. Não gozará, no exercício de suas funções, de plenas garantias, nem será inamovível. Gozará, sim, de plenas garantias, será inamovível, mas não terá vitalicidade. Letra D. Poderá ser eleito para o cargo de vice-presidente desse tribunal, mas não para o cargo de presidente. Pelo contrário. Nem o de presidente, nem o de vice. Tá bom? Então, aqui está falso. O gabarito será a nossa letrinha? Ah! Acertamos. Vamos para a próxima questão. Vamos ver o que trata a próxima questão. Analista TRE do Ceará, ano 2012, Fundação Carlos Chagas. Veja. A nomeação dos membros das juntas eleitorais e a designação das respectivas sedes compete a quem? Vamos ver se você lembra. Eu não estou falando de nomeação de mesário. Eu estou falando de nomeação de membro de junta. A competência será do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então, olha. TRE, através do presidente, ele vai nomear os membros das juntas. Além disso, ele vai designar as respectivas sedes. Então, letra A. Corregedor regional e juiz eleitoral, respectivamente. Falso. B. Juiz eleitoral da zona eleitoral correspondente após a aprovação do Ministério Público. Não. Letra C. Tribunal regional eleitoral e ao juiz eleitoral, respectivamente. Falso. D. Superior tribunal eleitoral e tribunal regional eleitoral, respectivamente. Também falso. E letra E. Presidente do tribunal regional eleitoral após a aprovação desse órgão. Olha, é o que nós falamos. Presidente do tribunal regional eleitoral. Gabarito letra E. Mais uma questão na lata. Próxima. Técnico judiciário, área administrativa, TRE do Paraná. Ano 2012, Fundação Carlos Chagas. Veja só. Processar e julgar, originariamente, o registro e a cassação de registro de candidato a senador, deputado federal, deputado estadual, compete a quem? Lembra que eu falei para não confundir, porque senador, muita gente acha que é TSE, mas cabe ao TRE. Deputado federal cabe ao TRE. Deputado estadual cabe também ao TRE. Ok? Então, tanto para senador, quanto para deputado federal, quanto para deputado estadual, a competência será dos tribunais regionais eleitorais. Já temos aqui o gabarito, letra A. Olha, aos tribunais regionais eleitorais, letra A. Vamos à próxima questão. É assim, gente. É acertar a questão, fazer, fazer a questão para ser aprovado. O Tribunal Superior Eleitoral, letra A, será presidido pelo juiz mais antigo, independentemente da forma de investidura. Não. Será por eleição, não é? B. Elegerá o Corregedor-Geral Eleitoral dentre os ministros do STJ que integram a sua composição. Muito bem. O Corregedor-Geral Eleitoral, ele será escolhido dentre os ministros do STJ, que são dois. Então, a letra B é verdadeira. C. Contará na sua composição com três advogados eleitos pelo STF. Falso. Quantos advogados são indicados pelo STF? Dois. Aqui está falando que são três, por isso que está errado. Letra D. Deliberará sempre por maioria de votos com a presença de todos os membros. Não. Lembra que nós temos aquele caso, a exceção, que deliberará com todos os membros, né? Em quais situações? Perda de diplomas, anulação geral de eleição e cassação de registro de candidatura. Nessas três hipóteses é necessária a presença de todos, todos os membros. Letra E. Compõe-se de sete juízes, todos os vitalícios. Opa, vou parar por aqui. São vitalícios os juízes que compõem o TSE? Não. Não há o que se dizer em vitaliciedade. O gabarito dessa questão é a letra B, não é? Muito bem. Gabarito, letra B. Olha só, pessoal. O que nós temos? Nós resolvemos aí uma série de questões, não foi? E, a partir de agora, veja, nós já trabalhamos com a nossa aula sobre conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral. Nós observamos também sistemas eleitorais, trabalhamos agora com a organização da justiça eleitoral, composição, competência. Agora você tem que fazer o seguinte, viu três temas, retoma, faz um simulado, elabora um simulado para você, para ver qual é o seu problema nessas três disciplinas. Para agora, você dá prosseguimento. Próxima aula é um novo tema que nós trataremos, tá bom? E eu conto com você para estudar. Estudar tem que ser diário, você não pode estudar hoje, daqui a um mês você pega a matéria. Não, assim você não vai conseguir aprovação nenhuma, tá? Trouxe uma mensagem para vocês. Adoro, né? Eu amo, sou apaixonado pelo Chaves, né? E o Roberto Bolanhos, que faleceu, ele dizia assim, A primeira vez que interpretei Chapolin Colorado tinha 41 anos e depois com Chaves 42. Nunca é tarde para começar e quero dizer isso especialmente para as pessoas que dizem que não tem oportunidades. Que não tem oportunidades. Oportunidades sempre existem. Você que faz a sua oportunidade. Veja, com 41 anos, 42, ele começou a interpretar os personagens que marcaram a carreira do Bolanhos. E você, vai ficar sentado na cadeira esperando a sua vez? Não, estude como você está fazendo agora. Estude e faça por onde a sua aprovação está chegando. Depende de você. Conte comigo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E até o próximo assunto de Direito Eleitoral. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso, nós vamos perfazer mais de 130 aulas para vocês. Sem mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completasso do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de 20 reais. É isso mesmo, 10 mensalidades de 20 reais, você vai ter um curso completasso com esses professores que você acabou de assistir. Gente, o melhor curso benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.